Eu diria assim, o livro, o Pranjamento Estratégico, nessa sua quarta edição, é como se fosse um roteiro, né? Então, você tem todas as etapas a percorrer, mas tem uma dose importante de tentar entender o presente e, parece meio um paradoxo, resgatar o futuro. Quer dizer, que outros acontecimentos que hoje são pequenos, mas que vão transformar a realidade das empresas? Exatamente. Aquilo que já virou bastante comum, discutir quais serão as profissões do futuro. Se diz que quem está nascendo os dias de hoje, as profissões para as pessoas que estão nascendo os dias de hoje ainda não existem, né? Então, nós temos esse desafio que, se a ideia do plano estratégico é tentar atingir aquele sonho, aquele objetivo, propósito lá na frente, e aí a gente só apresenta as etapas, mas que te permite caminhar, mas se você não souber minimamente que futuro que está chegando, você não consegue. Exatamente. Então, esse livro também atende a esse aspecto. Também. Não, na verdade, nós vamos desvendando o futuro na medida que ele vem chegando. É, vem chegando. Ou seja, o material todo, o básico do livro, é que ele permite esse caminho e, ao mesmo tempo, nós vamos atualizando com novas visões do futuro, na medida que ele vai se transformando em presente, digamos assim. Ou seja, a nossa ideia é muito mais olhar para frente do que ficar estacionados em um determinado momento. Esse é o que é o segredo. Então, esse livro não é uma fotografia. Não. Esse livro é uma sequência. Recentemente, um filme que se candidatou ao Oscar, em 1917, foi um dos únicos filmes que não tem cortes. Ele é uma sequência e dá ilusão do espectador do filme que está vivendo a própria cena. Acho que um pouco a gente conseguiu fazer esse livro, não é? Tanto estudante como profissional, ele acompanha a formação de um plano a partir dos seus oito capítulos. Exatamente. Então, qual a ideia? Nós temos aqui um plano que é, digamos assim, a plataforma. A plataforma. Vamos chamar de plataforma, não é? Então, essa plataforma é o básico, o atual, não é? E, ao mesmo tempo, nós vamos ter aquela agilidade de colocar ao longo da plataforma uma série de coisas inovadoras que vão surgir ainda e que nós ainda não sabemos quais serão. Não serão. Por causa da incerteza que cerca o planejamento estratégico no dia de hoje. Então, eu acho uma coisa muito bacana que a gente tem procurado deixar. O livro, ele corresponde aos fundamentos. Não diria que são fundamentos imutáveis, mas eles são perenes. Sim. Temos várias técnicas, ferramentas, construção de cenário, avaliação do ambiente, indicadores de desempenho, vários elementos e conceitos que já estão aí há muitos anos. Mas, também, tem uma utilização nessa era pós-digital e também o tipo de profissional, a idade geracional, são mais jovens. Há empresas que lidam melhor, o jovem, o mais maduro, criando uma experiência diversificada e que permite a leitura e o estudo desse livro de uma maneira muito disciplinada e abrangente. Sim, porque o livro, seja na parte física como na parte virtual, ele tem, digamos assim, passos, etapas. Essas etapas vão permanecer, eu acredito que sempre. Mas, essas etapas são tratadas de uma maneira extremamente volátil, digamos assim. Ou seja, elas estão aqui, mas a maneira pela qual elas vão acontecer na prática serão completamente diferentes à medida que o tempo que for passando. Ou seja, nós temos, vamos dizer assim, duas coisas que se rimam muito bem. A parte, vamos dizer assim, estável e a parte mutável. É extremamente mutável. É isso. Mas essa parte só pode funcionar desde que você tenha uma base, uma plataforma firme e fixa que permite que ela possa se inovar. Ou seja, você tem sempre uma base, uma raiz, digamos assim, mas, ao mesmo tempo, uma parte extremamente volátil até, que vai acontecendo na medida que o tempo vai passando. Você vê a questão dos modelos de negócios. Existe uma voz corrente aqui, todo o setor econômico pergunta qual vai ser o nosso Uber, que é o aplicativo. Mas veja que interessante, Bernardo. Nós temos aqui, ninguém previa na terceira edição, Uber, Airbnb, todos os outros, o sucesso da Amazon, o sucesso no Brasil da Natura. Mas veja que interessante, o modelo de negócio do Uber é diferente, mas ele é calcado num fundamento qual é? Construção de valor. Isso não muda. Então, por que ele é valor? Porque permite não usar o carro, permite uma mobilidade. Então, mobilidade é fundamento. Agora, como serão os modelos de negócio para atender isso? Então, o livro, ele deixa bem e trabalha bem esse aspecto. O que é fundamento, o que é que representa uma perenidade, uma sustentabilidade e o que pode aparecer do novo. É, não, você falou claramente uma coisa assim, transporte, mobilidade sempre vai existir, daqui a 30, a 50. Agora, a maneira de criar valor através desse tema é que vai mudar enormemente. Enormemente. Quanto tempo vai durar o Uber? Não se sabe. Mas a mobilidade, o transporte, isso vai existir sempre. Nós precisamos caminhar, transportar, ir daqui para lá, entende? Então, há certas coisas que estão aqui. E o resto é que a gente vai, então, ter condições de entender na medida que o tempo for passando. Ou seja, aqui e agora, nós vamos vendo coisas novas. Vamos olhar o passado como alguma coisa assim que, olha, já aconteceu isso. Hoje é completamente diferente. Como nós temos incerteza nessa volatilidade toda do futuro, nós temos, pelo menos, uma base de segurança para dizer, bom, isso aqui sempre vai existir, como o transporte, a mobilidade das pessoas. Agora, a maneira pela qual vai se criar, uma empresa vai existir para criar valor de uma forma diferente do Uber atual, é que nós não temos ideia de como vai acontecer. Por quê? Porque as tecnologias estão aí e elas vão trazer soluções que nós nem imaginamos que venham a acontecer. Ou seja, é muita mudança. E nós precisamos estar preocupados com essas mudanças, essas transformações que vão acontecer, mas que nós não temos ideia ainda de como elas vão acontecer. E esse trabalho nos dá muito, pelo menos, nos dá muito orgulho, que oferece ao mercado aquela estrutura do que sempre vai existir. Então, a busca da produtividade, da felicidade, do bem-estar, dos serviços a serem oferecidos, todos buscam, na realidade, uma vida melhor, uma vida mais confortável, mais prosperidade, mais amor. É verdade. E aí, cabe ao empreendedor, ao empresário, empresária, fornecer a cada tempo uma solução única, mas para uma coisa que é perene, independente da idade e tudo. Então, eu acho que esse livro oferece tudo o que é fundamento. Sim, perfeitamente. E para aqueles que dêem... Bom, tá bom. Como é que se aplica a construção de cenário nos dias de hoje? Vai lá no capítulo 4, capítulo 5, já está lá. Já está lá. Prontinho. É uma ideia de como fazer. De como fazer. E essa ideia é uma ideia voltada para frente, não para o momento atual, nem para o passado. Ou seja, a forma de a gente visualizar a estratégia organizacional é uma forma, assim, estratégica. Ou seja, o que é a estratégia? A estratégia é você ter um objetivo e saber como alcançar da melhor forma possível. Como esse objetivo está voltado para o futuro, e o futuro é incerto, porque é volátil, é ultra rápido, o que acontece? Você tem que ir vendo esse futuro chegando e se adaptando relativamente a ele. Ou seja, a estratégia é, digamos assim, uma mudança organizacional. Ela muda a organização sobre todos os aspectos. Muito bem. E o que acontece? Você, ao mudar uma organização como um todo, porque não é uma parte dela, você não vai mudar só o marketing, ou finanças, ou RH. Você tem que mudar tudo isso juntamente. Então, essa visão sistêmica precisa acontecer. Você tem que ter uma visão ampla do negócio e os desdobramentos que esse negócio poderá ter acontecido no futuro. E o segredo é isso, você se dirigir com a sua consequência, de uma forma rápida, ágil, flexível, está certo? Mas de uma forma que você encontre o futuro que você deseja. Você chegue onde você quer chegar. Como? Competitividade e mais do que isso, sustentabilidade. Hoje, nós estamos vendo que o ciclo de vida das organizações está diminuindo de uma forma terrível. As organizações estão durando menos tempo do que acontecia. Do que a vida dos seus fundadores. Exatamente.